Outra atuação muito importante feita pelos policiais da CORE está o combate a traficantes dos morros e regiões de alto risco no Rio de Janeiro. Esses policiais estudam minuciosamente as suas intervenções para expor os moradores ao menor risco possível. As operações de pacificação também contam com atiradores de elite dos helicópteros. E a captura de foragidos da justiça também conta com o apoio desses policiais. Acompanhe agora a busca por bandidos escondidos. Acompanhe agora a busca por bandidos escondidos. Prata. Diz que o FB está andando dentro dela. Ativa Prata, o Corsa Prata. O Adonis filmou os caras já desde ontem. Deixa eu ver aí. Pega aí, por favor. Deixa ali, por favor. Cosminho, o Cosminho está lá? Está aí, o Adito está lá. Mas está pedido, manda a divisão? Está. Tem que passar e mandar a divisão. Ah, mas manda a divisão, está beleza. Está tranquilo. Deixa eu tomar uma olhada sobre o fato da helicóptero. O helicóptero veio por cima para poder dar chance da gente desembarcar. Bom, agora que vai iniciar realmente a operação, as equipes já estão saindo aqui do ponto de encontro. Então, nós estamos nos dirigindo à comunidade do Chapadão. A gente vai abordar e conferir a identidade e ver se está lá, se confere, né? Os policiais da Cori saem em busca de procurados da justiça no Rio de Janeiro. Os policiais da Cori saem em busca de procurados da justiça no Rio de Janeiro. Os policiais da Cori saem em busca de procurados da justiça no Rio de Janeiro. Já que a região é conhecida por ser perigosa. O que é 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 o que que ninguém fuja pelas laterais da casa. Tem aparelho de malhação, de musculação, dá pra entrar pela parede também, cara. Eu acho, não, não dá não. Pessoal, já entrou aí? Já pulou? O ar tá ligado, né? Amigo, sabe quem mora aqui? Uau. Não mora aqui, não? Não mora aqui, não. Os policiais da CORE precisam entrar nas casas para verificar se um dos fugitivos não se escondeu por ali. Tô sozinha, gente. A gente bateu aqui meia hora, ninguém abriu? Não, Zé, a gente tá nervosa por quê? Tá nervosa por quê? Aqui em cima é o quê? A laje? A gente tá perseguindo vários elementos em fuga, entendeu? Então eles pularam pra algum muro aqui, a gente não sabe qual. Infelizmente, a gente tem que bater tudo. A gente recebeu informação do nosso setor de inteligência que em determinada localidade estariam vários elementos armados que se omisearam com a chegada da polícia no local. Então, informação, a gente tem que averiguar, né? Ver se procede ou não. O Morro do Chapadão já foi palco de inúmeras atividades criminosas que iam desde o tráfico de drogas até a disputa entre organizações criminosas. Com as operações de pacificação e a instalação das UPPs, unidades de polícia pacificadora, os moradores do local receberam muito mais segurança. A CORE, Coordenadoria de Recursos Especiais, esteve presente em todas essas ações e continua atuando para impedir que os criminosos voltem ao local para continuar suas atividades ilícitas. Acompanhe. Correu ninguém para ir, não? Ficou fechado o tempo todo aqui? Ficou fechado a porta? Aqui está fechado. Estou vindo até baixo, 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 estou vindo até baixo. Associação aqui, vamos dar uma olhada na associação, cara. Os policiais continuam a busca por criminosos escondidos no Morro do Chapadão. O que é, meu amor? O que é, meu amor? Aí, meteu no pé daqui para aí, cara. O que é maior cuidado? Tem algum maior cuidado? Não, não é senhora. Está fechado? Tem alguém aí, Renan? Correu ninguém para cá, não? Todos os lugares da casa são revistados cuidadosamente pela equipe da Cori. Ele foi pela laje. Nós estamos encerrando a operação. Já foram vasculhados vários objetivos. A equipe de 39DP logrou o êxito em efetuar uma prisão. E as demais equipes, junto com a nossa, já estamos nos retirando do local, porque não há mais necessidade do apoio. Essa operação de hoje no Morro do Chapadão, a gente, uma investigação de quase um ano, para tentar coibir o tráfico de drogas e o roubo de veículos, que aqui na área era muito grande. Depois da tomada lá do Complexo Alemão, diminuiu bastante esse número de roubo de carro aqui. Ainda continua, ainda existe o roubo, mas diminuiu bastante. Nós fomos hoje lá, com as coisas especializadas, com algumas distritais. Fizemos isso, nós encontramos lá uma quantidade de droga, carro, um desmanche de carros, encontramos lá, uma certa quantidade de carros desmanchados de lá. Motocicleta roubada, prendemos dois flagrantes, que eram parte, a parte dos mandatos que nós fomos cumprir, eram 22 mandatos de prisões e nós cumprimos 9. Droga, uma arma, muito documento, que eles roubavam o carro e deixavam na casa de uma mulher, de uma das presas. Muitos documentos, cartas de presos, inúmeras cartas de presos, presos mandam para ela. Ela tem um contato dentro da cadeia, da cadeia, as pessoas determinam que ela passe para alguém as ordens para ser feita alguma coisa ali. O Morro do Chapadão ali, aquela área ali, é uma área extremamente complicada, porque ali, em torno ali, existem outras facções rivais que atuam ali no tráfico de drogas. Ali, geralmente, é o Comando Vermelho que atua, aquela facção. E temos outras facções que a liberam, outras comunidades próximas, que estão sempre com constante rivalidade. Então, geralmente, é uma localidade que, por ter essa constante rusga com essas outras facções, mas exige deles que há uma contenção, um fortalecimento do braço armado deles, para que eles não percam aquele território. Então, a gente, junto com a DPR, DPC, na verdade, DGPC, com o Dr. Harold, foi pedir solicitado esse apoio. A gente trabalhou junto com a aeronave, com as equipes de terra, que a gente, geralmente, trabalha coordenado para maximizar, potencializar nossos esforços. Porque a nossa equipe, apesar de trabalharmos em muitas sessões, as equipes operacionais são pequenas, mas extremamente habilitadas e capacitadas para operar. A gente opera com grupos, geralmente, pequenos, 10, 12 homens, geralmente é uma fração que a gente opera nessas operações. Então, foi escalado para a gente fazer essa entrada, romper esse obstáculo inicial, geralmente é a primeira contenção, para o quê? Abrir caminho para as equipes de inteligência, equipes que trabalham com as informações, para fazer o monitoramento e a abordagem da residência ali, ou do local que se objetivava. Essa coordenação da equipe de terra com a aeronave facilita muitas das vezes, transforma-se a operação muito mais segura, porque quando o criminoso ali tem que combater em duas frentes, tanto com a equipe de terra quanto com a aeronave, ele não consegue. Sempre vai desguarnecer um dos dois pontos e ele se sente enfraquecido, geralmente a fuga é a consequência natural desse criminoso.